Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho passar, vou trazer, compartilhar, né? Vamos chamar assim. Eu venho compartilhar com vocês, meus amigos, uma receitinha pra você que tá sofrendo aí com ressecado nas mãos, tá? Deixa eu avisar pra vocês que essa receitinha, gente, ela não serve só pra ressecado não, não é só pra hidratar não. Ela também ajuda a reduzir, sabe aquelas marcas assim, de idade? Manchas de idade? Então, gente, ela é ótima pra reduzir essas manchas, né? E também pra amenizar aí as ruguinhas, essas ruguinhas que aparecem aí nas mãos, ela é maravilhosa. Se você que tá vendo o vídeo, tá pensando assim, ah, eu não vou mais assistir não porque eu não preciso, minha mão é super jovem e tal, Usa essa receitinha para hidratar, pra tirar o ressecado nas mãos. Ela é excelente, viu? Eu uso ela e aprovo. Vamos lá conhecer essa receitinha agora? Vamos lá pro passo a passo, porque como eu fiz propaganda demais dessa receita, eu sei que vocês estão curiosos, né? Já estão assim, curiosos pra saber que receita é essa. Então, bora lá pro passo a passo. Vem comigo! Você vai precisar do seu hidratante favorito. Pode ser o seu hidratante ou algum creme pras mãos aí que você usa no seu dia a dia. Vai precisar de uma cápsula de vitamina E. A vitamina E tem ação antioxidante, gente. Ela previne o envelhecimento precoce e ela ainda ajuda a clarear manchas. O óleo de rosa mosqueta, ele também tem ação, propriedades que vai ajudar a clarear e a retardar aí o envelhecimento das mãos. Você deve fazer essa mistura, misturar todos os ingredientes em um recipiente. O hidratante, a vitamina E e 5 gotas. Gente, só preciso de 5 gotas do óleo de rosa mosqueta. Você mistura bem. Depois que tiver tudo misturadinho, aí você passa aí nas suas mãos, tá bom? Passa aí entre os dedos, nas mãozinhas aí, que você vai ver a mágica aparecer. Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Simples e rápido, com poucos ingredientes. Você vai ter mãos sempre jovens, é bonita, né? Mão bonita e livre de ressecamento. Receitinha maravilhosa como essa você só encontra aqui no canal da madame. Beijo pra todo mundo. Não esquece do meu like. Pensou que eu ia esquecer, né? Não esquece do meu like. E também se você é novo por aqui, de se inscrever no canal. E comenta aí embaixo se você gostou da receita. Agora sim. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Beijo pra vocês!